2 horas e 33 minutos e hoje tivemos pela manhã novas operações da Polícia Federal, desta vez envolvendo os fundos de pensão. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga que tem as informações. Viga, boa tarde. Oi Denise, boa tarde pra você. Boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, tô naquela paisagem que você gosta, admira aqui do Rio de Janeiro. Lá no fundo o Museu da Manhã, aqui mais um pouquinho Bahia de Guanabara, Boulevard Olímpico, um ponto turístico da cidade que tá um pouco mais vigiado porque temos do exército ali atrás fazendo patrulhamento por aqui. Aqui nesse local fica a sede da Polícia Federal que deflagrou nesta quinta-feira uma grande operação, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Alvos principais, fundos de pensão, Serpros e o Postales. O Postales é inclusive dos Correios. Um esquema de propina, corrupção montado ali dentro com influência inclusive de dois partidos, segundo os investigadores. O Partido dos Trabalhadores, o PT e o PMDB que agora está com uma nova cara, uma nova roupagem. Atende pelo nome de MDB. Minha cara Denise, como é que funcionava? Esses indicados por PT e PMDB eram infiltrados nos fundos de pensão para fazerem investimentos, negócios cujo resultado é bastante duvidoso, bastante questionável. E intermediários dessas legendas, entre eles Marcelo Sereno do PT e Carlos Lira do PMDB, acabavam por influenciar esses investimentos, cujo retorno era questionável ou envolvia propina, envolvia corrupção. Segundo as investigações do Ministério Público Federal, essas vantagens indevidas somaram 20 milhões de reais para todos os integrantes do esquema. Só o Marcelo Sereno teria recebido 4 milhões de reais sozinho ou em sociedade ou em parceria. O beneficiário principal era o empresário Arthur Pinheiro Machado, que tinha por objetivo, minha cara Denise, segundo as investigações, criar uma bolsa de valores nova aqui no Brasil. Ele criava fundos para facilitar o entendimento do internauta e ouvinte da Joepa. Criava fundos e os fundos de pensão aportavam os recursos nesses fundos. Em contrapartida, ele pagava propina, corrupção para funcionários de postales e de serra. Isso que chamou atenção também nessa operação foi uma nova modalidade para esquentar dinheiro, para legalizar dinheiro. Boletos bancários. Doleiros compravam, entre aspas, esses boletos bancários para fazer dinheiro circular, fugir da bancarização dos recursos, da receita federal e alimentar o esquema de propina e de corrupção. Como diz aqui na Jovem Pan, o procurador do Ministério Público Federal, Eduardo Elrach. E a partir daí elas perderam o controle do dinheiro. Então, a gente comprou de valores no final do dia e falou, olha, está aqui seu boleto pago, está aqui, ó, indicação mecânica. E falou, ok, obrigado, ele ainda é cobrado por esse serviço. Mas, na verdade, os dinheiros péssicos foram usados por um caminho e para a receitação por outro. Então, o boleto virou um negócio, é isso? Virou. Mais curioso, Denise, que os doleiros que participavam desse esquema dos fundos de pensão também trabalharam recentemente para o ex-governador Sérgio Cabral. Está de volta aqui em Rio de Janeiro, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. Cabral, que já foi condenado a mais de 100 anos de prisão em cinco processos. Sérgio Cabral, em outros 22 mais pequenos toques aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro. Um subcomandante da UPP de Manguinhos na zona norte foi baleado em uma tentativa de assalto na Rio Santos. O estado de saúde dele inspira cuidados. Você já sabe, né, Denise? Saíram os dados do comércio de fevereiro. Vieram abaixo das expectativas. Queda nas vendas de janeiro de 0,2% e um crescimento de apenas 1,3% em relação a fevereiro do ano passado. Enquanto o mercado de trabalho não reagia e os juros não caírem para valer para os consumidores, comércio e economia em geral vai continuar bem devagar. Denise. O transporte também vai ser baleado em alguma vez. Obrigado.